E aí, pessoal? Eu me surpreendo muito com o Adam Sandler. Eu gosto bastante dos filmes de comédia dele, tem muitas pessoas que não gostam, mas eu sempre gostei dele como ator, como produtor, sempre achei engraçado aquela comédia dele, pastelão, como chamam, mas eu gosto. E agora, de uns anos pra cá, ele tem revolucionado completamente a carreira dele. Ele tá fazendo uns filmes bem sérios e eu achei muito interessante esse filme, o último que ele fez, que tá aí na Netflix, que é O Astronauta, que ele é um astronauta ali, que tem todo um drama por trás, com a Carrie Mulligan também, que eu gosto bastante. Então, tem toda uma trama, um drama. E o alien que ele acaba encontrando lá no espaço é muito interessante, assim, me lembrou bastante o Harry Potter, sem dar spoilers aqui. Mas eu achei bem legal, assim, é um filme que é bem reflexivo e bem interessante. Eu recomendo vocês assistirem. Parece uma coisa boba quando a gente tá assistindo, assim, pelo alien que aparece e tudo mais, mas o filme é bem feito e toda trama, assim, é bem interlaçada também.